Falha na missão, emboscado, fui largado pra morrer no deserto egípcio Cheguei até a tumba de Conchum, parece que eu fui escolhido Eu receberia seu poder, uma chance de continuar vivo Mas ainda não acabou, saiba não foi só isso Pra que eu fosse seus cunhos, esse foi seu pedido Agora um vigilante, isso é quem me define na minha frente Jamais queira pensar em cometer um crime Trazendo justiça até mesmo entre mundos Ah meu Deus, a devoção de Conchum me tornei os punos Em minha mente, diferentes realidades Conflito entre personalidades Será que sou eu mesmo de verdade? Vivo num mundo de insanidades Pode me chamar de Marcus, Shivel Jake Mentes interligadas que juntam tudo o que eu sei Preparado pra dar minha forma, trazer a justiça A limpeza começa ao anoitecer do dia Para os planos de Mephisto É metade a missão Então preciso fazer isto Com minhas próprias mãos Pois saiba a infestade dispor Vou parar em certos poderes Pra que eu mate Mephisto Vou precisar de todos eles Caminhando a noite é a luz da lua Eu me visto de branco pra que me vejam na rua Esportar esses bandidos pra mim é uma aventura Aferrados na minha mão essa verdade nua e crua Engravatado, sempre bem trajado Se suja minha roupa pode crer que eu te mato Para o meu deus conchu eu trago um melhor resultado Calma, eu ainda não acabei Marque, marque A luz da lua eu recebo os poderes Eu me tornei expulso da justiça A era de conchu se inicia As fases da lua aumentam meus poderes A justiça de conchu não se perpetua Graças ao cavaleiro da lua Pra matar Mephisto idealizo o plano Eu vou acabar com todo seu reinado profano Mas preciso de poderes pois ainda sou humano Então encaro merda do punho de ferro, mana, mano Tu pode ser melhor nas artes marciais Mas vamos ver quem no combate vai aguentar mais Com os punhos de conchu sua derrota é decidida Os seus punhos de ferro tomam com magia divina Eu sou melhor, agora vou trajetor Eu vou roubar o martelo do grande deus dos trovões Saiba, eu não tive dor, sei que cê tá na pior Agora o Mioni me acompanha nas minhas missões Por essa cena eu esperava quem diria Porque é o doutor estranho se eu roubo sua magia Mas ainda não acabou, eu preciso de muito mais Do motoqueiro fantasma, arruma chama de verdade Já faz tempo que eu estou me preparando pra isso Frente a frente é hora de matar Mephisto Sem chance de ataque eu retiro sua vida Por ver os céus até que não sobrem nem mesmo cinzas Caminhando a noite é a luz da lua Eu me visto de branco pra que me vejam na rua Escutar esses bandidos pra mim é uma aventura Aferrados na minha mão essa verdade nua e crua Engravatado, sempre bem trajado Se suja minha roupa pode crer que eu te mato Para o meu Deus conchu eu trago um melhor resultado Calma, eu ainda não acabei Marque, marque A luz da lua eu recebo os poderes Eu me tornei exposto da justiça A herá de conchu se inicia As fases da lua aumentam meus poderes A justiça de conchu no fim perpetua Graças ao cavaleiro da lua Da B.L.O. Espera aí, cara, você tá me... Mark Spector Uh, sou eu, sou eu Steven Rapaziada, não é assim que insona Cada um tem que contar numa parte Eu sou o Jake X Cash, eu sou seu fã Steven, para com isso A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha E se inscreve se gostar E se inscreve se inscreve no canal